Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Alícia, esquece o passado, eu tô neutra Tenho certeza que ir pra Tel Aviv é tão maluco Que pariu? Para, espalha, para, espalha Só vou pegar uma câmera de novo o dia que eu puder fotografar sonho Eu tô cansada de fingir que eu não sei o que aconteceu de verdade em Jerusalém Alícia, o que você tá fazendo aqui? Só quero te ajudar, Simão Se concentra A pessoa que eu tô procurando é essa Aqui, Catarina Alcoba Tá vendo essa cintilação? Não é o seu olho É o seu cérebro Você não quer encontrar a sua mulher? Viva? Quando a minha mulher foi sequestrada A foto, lembra? É um sonho Não, você tá aqui junto comigo Eu quero saber o que tem de verdade na sua história Duvido Eu quero saber o que tem de verdade na sua história